Caraconeomo Caracone tá mandando pras meninas sem vergonha E quando chegar no baile ela já quer ficar loucora O Caio que tá mandando pras meninas sem vergonha E quando chegar no baile ela já quer ficar loucão Quando ela bebe, tira a roupa E quando fuma novinha se perde Quando ela bebe, tira a roupa E quando fuma novinha se perde Quero ver tu embrasada Que hoje a noite promete Mulher, faz assim ó, faz assim ó, então vem Bunda, sonda, sobe, bunda desce Bunda, sobe, bunda desce Baile do trem, bala, feste E a menina enlouquece Bunda, sobe, bunda desce Bunda, sobe, bunda desce Baile do trem, bala, feste E a menina enlouquece Bunda, sobe, bunda desce Bunda, sobe, bunda desce Baile do trem, bala, feste E a menina enlouquece Bunda, 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 bunda desce Bunda, 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 bunda desce O bagulho tá embrasando Então vai Então vai Careca, carecone tá mandando pras meninas sem vergonha E quando chegar no baile ela já quer ficar loucona O Caio que tá mandando pras meninas sem vergonha E quando chegar no baile ela já quer ficar loucona Quando ela bebe, tira a roupa E quando fuma novinha se perde Quando ela bebe, tira a roupa E quando fuma novinha se perde Quero ver tua embrasada Que hoje a noite promete Mulher, faz assim ó Faz assim ó Então vem Bunda, bunda sobe, bunda desce Bunda sobe, bunda desce Baile do trem, bala, feste E a menina enlouquece Bunda sobe, bunda desce Bunda sobe, bunda desce Baile do trem, bala, feste E a menina enlouquece Bunda sobe, bunda desce Bunda sobe, bunda desce Baile do trem, bala, feste E a menina enlouquece Bundas, 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 bund Bate a bomba no tambor, vai pra um lado, vai pro outro Balançando esse popô, vai pra um lado, vai pra um lado Então joga a perereca no colo dos vagabundos Então joga a perereca no colo dos vagabundos Então joga a perereca no colo dos vagabundos